A cidade enlouquece sonhos tontos, na verdade nada é o que parece As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente e sem prazer A maior expressão da angústia pode ser a depressão Algo que você presente, indefinível Mas eu tenho que se matar, pelo menos essa noite não Essa noite não, essa noite não, não As cortinas transparentes não revelam que é solitude o que é solidão O desejo violento bate sem querer, pânico, vertigem e obsessão A maior expressão da angústia pode ser a depressão Algo que você presente, indefinível Mas eu tenho que se matar, pelo menos essa noite não Essa noite não, essa noite não, não, não Tá sozinha, tá sem onda, tá com medo Seus fantasmas, seus enredos, seu destino Uma noite não, numa imagem diferente, consciente, consciente, desatino A maior expressão da angústia pode ser a depressão Algo que você presente, indefinível Mas eu tento se matar, pelo menos essa noite não Essa noite não, essa noite não, não, não Essa noite não, essa noite não